Oi meninas, eu me chamo Evne Camargo, sou maquiadora e convido vocês a participar do meu workshop curso de automaquiagem, que vai acontecer dia 23 agora em Paranaguá. Vai ter sorteios, brindes, um delicioso café e ainda ganha certificado. Para mais informações, nesse número aqui abaixo. A inscrição custa apenas 50 reais. E você que é de Matinhos, vai ter dia 30 também, lá na loja Que Bonita. Conto com vocês!